Seinfeld foi criada por Larry David e Jerry Seinfeld, e foi ao ar pela primeira vez em 5 de julho de 1989 A série é frequentemente descrita como uma série sobre nada, pois se concentra em situações cotidianas e conversas triviais O apartamento de Jerry no programa é baseado no apartamento de Larry David e na vida real a inspiração para o nome Seinfeld veio de uma combinação de Jerry e Seinfeld, que soa como Seinfeld, que significa campo do março em alemão o personagem de George Costanza, é amplamente baseado em Larry David, o co-criador da série Michael Richards, que interpretou o Kramer, foi o último membro